Vai, filha! Gente... Gente... O vídeo de hoje é tenso. É que assim, deixa eu contextualizar. O que acontece? Eu amo filme de terror. Apesar de eu morrer de medo com todas as minhas forças. Mas eu amo. Então eu decidi fazer um vídeo de 10 filmes mais assustadores da minha vida. O primeiro filme é um filme baseado em fatos reais. Que pra mim são os mais assustadores. O filme é chamado Evocando Espíritos. Baseado numa história que aconteceu em 1986, 87. E o que acontece? Tem uma família que tem um adolescente que descobre que tem câncer. Eles se mudam pra uma casa pra ficar mais perto de onde ele vai fazer o tratamento. E aí eles descobrem que nessa casa tinha uma funerária. A mãe descobre que tem vários instrumentos que usam pra corpo. E aí começam a acontecer várias coisas. É bem assustador, é muito legal. O filme número 2 é um filme muito bacana. Que eu acho que foi um divisor de águas, né? Pra mim, o terror. Porque foi onde eu conheci o Eddie, a Lorraine e o Warren. Que tipo, de saber tudo que eles passaram. Até ler o livro, se você não viu. Eu gravei um vídeo também falando dos livros de ficção que eu mais gostei. Apesar de eu não achar que é ficção. Porque eu acredito que eles passaram mesmo por aquelas coisas. Tipo, é muito mais amedrontador, entendeu? Saber que tudo isso aconteceu. E a invocação do mal, o número 1, né? Se passa em uma fazenda. Uma família muda pra uma fazenda que tem mais de 150 anos. Esse filme se passa na década de 70. É muito tenso. Porque eles descobrem que nessa fazenda que eles mudaram tem os espíritos. E os espíritos, tipo, começam a amedrontar as cinco filhas do casal e a mulher do casal. Gente, dá muito medo. Pra vocês terem noção, quando terminou esse filme, eu não queria que o Victor falasse nem o nome lá do demoninho. Que eu ficava já tensa. No filme número 3, eu coloquei aqui o outro invocação do mal. Que também, eu acho assim, tipo, ele não supera o primeiro. Mas é bem na mesma linha. Também é muito assustador. A trama te prende. É um... É baseado também em fatos reais. Mas esse fato aconteceu na Inglaterra. É... E assim, aí é um... Um espírito, né? Que começa a atormentar uma menininha de uma família... De uma moça que é separada. E tem... Três filhas e tal. Também... Três filhas não. Porque acho que são duas meninas e um menino. Mas é muito tenso. E também prende sua atenção do início ao fim. Antes de falar aqui o filme número 4, deixa eu fazer um parênteses. Não tá, tipo, em ordem de preferência. Tô falando aleatoriamente. É... O quarto filme é um filme que eu assisti recentemente. E assim... É muito tenso também. Que é o Annabelle 2. Vale ressaltar que o Annabelle 2 não é uma sequência, né? Não é o... Apesar de falar 2, não é uma sequência. É um prelúdio, né? Então se passa antes. No entanto que é a Annabelle criação do mal. E tipo... Se o primeiro filme focava na boneca. Esse é muito mais complexo. E tipo... Cria toda uma atmosfera. Tem ameaças assim no dia a dia dos personagens. É muito bom. Infinitamente melhor que o primeiro. Só que é aquilo, né? Dá muito medo. O que você precisa? Cria... Gente... O quinto... É o quinto... O quinto filme. É um filme que tipo... Marcou a minha... Não sei se minha adolescência. Porque eu não lembro exatamente de quantos anos eu tinha. O nome do filme é Escuridão. É com a Maria Belo. Que é uma atriz que eu adoro. E assim... É... A história se passa quando... A Maria Belo vai pro país de Gales com a filha. Pra tentar fazer as pazes com o marido. E aí tipo... A família é abalada por uma tragédia. Porque a menina some. E... Eles se mudam. Elas se mudam não. Ela vai visitar o marido na casa dele. Tipo... Uma fazenda. Que fica na alta de um rocheiro. Aí a tragédia é que eles pensam que a menina caiu do rocheiro. E eles ficam fazendo a busca pelo corpo dela. Só que aí a Maria Belo descobre que tem uma lenda nesse lugar. Que tipo assim... Que tem um plano espiritual chamado Escuridão. Onde antigamente tinha um negócio de fazer sacrifício. E aí você trocava uma pessoa pra tentar ressuscitar alguém morto. E ela começa a ver o espírito e fala... Mas menininha... E aí é muito tenso. Eu sei onde ela está. Será? Vai ver o que você viu. Gente, aqui tá um filme também. Que eu fiquei com muito medo. Esse filme. Eu diria que ele não é bem de terror. Ele é mais um suspense. É a chave mestra. Se você não viu. Vê. Porque é muito legal. A trama envolve tipo... Umas questões meio de voodoo. Se passa em Nova Orleans. Que já tem um clima super mistério. Assim muito legal. E aí envolve uma cuidadora né. Uma enfermeira. Que vai cuidar de um senhorzinho que teve derrame. E ela é super cética assim né. Ela não acredita nessas coisas assim meio sobrenaturais. Só que conforme ela vai se envolvendo né. Com o senhorzinho. E com todo o clima da casa. Gente. É uma trama assim que tem uma reviravolta. Super prende sua atenção. A trilha sonora é boa também. É muito muito legal. Tem que ver. Olha. O sétimo filme. Foi um filme que eu passei um pouco de vergonha até. Porque a gente foi ver no cinema. E na verdade assim. Esse filme não é baseado em fatos reais. Mas. Ele tem um tipo de trama. Que te prende muito. E que. Te abstrai assim. Sabe. Te fazendo acreditar que aquilo. Realmente. É. É baseado em fatos reais. O nome do filme. É com taços de quarto grau. E eu saí. Abaladíssima. Do cinema. Porque eu imaginei. Que tipo. Fosse verdade. E. É uma trama. Onde tem a Mila. Djobovitch. Acho que é assim que fala. E ela é. Acho que psicóloga. E ela. O marido dela. Morre. De maneira meio misteriosa. E ela começa a fazer entrevistas. Se passa no Alasca. Onde várias pessoas. Eventos assim. Meio misteriosos. E aí. Ela vai entrevistando as pessoas. E. E. Tipo. Vai passando. Como se fosse né. O vídeo real do lado. Gente. É muito tenso. É muito tenso. Apesar de saber que não é real. Tipo. Você vai achar que é real. É intenso. O nono filme. Chama. O ritual. Que é baseado num livro. Também. Que é o making of. De um exorcista moderno. E aí. A trama. É assim. Um seminarista. É enviado pro Vaticano. Né. Pra estudar. Exorcismos. Só que tipo. Ele é meio cético. Só que. Aí. Ele vai. Testemunhando. Coisas. Que vão fazendo. Ele até. Dovidar da sua própria fé. É com. O Anthony Hopkins. E é bem legal também. Gente. Tava arrumando o cabelo. O décimo filme. É um filme também. Baseado em fatos reais. Que é baseado num policial. Que chama Ralph Sartre. E ele. Tipo. Tinha uma super intuição. Assim. Pra resolver. Alguns casos. E aí. Ele começa a investigar. Alguns crimes. Que ele começa a desconfiar. Que tenha algo por trás deles. Assim. Meio sobrenatural. E aí. Quem auxilia ele. É um padre. Demonologista. E a trama também. É bem. Tipo. Prende. E é. E é bem assustadora. Gente. Então. Assim. Essa foi minha lista. Dos dez filmes mais assustadores. Que eu já vi na minha vida. Mas. Eu preciso falar. Urgente. Que tipo. Se você é mais jovem. Porque eu né. Não tô assim. Tão. Novinha. Você talvez não tenha assistido. Os filmes do Fred Krueger. E do Jason. O Victor. Tá aqui me pressionando. Pra falar do Exorcista. É o Exorcista. Só que eu. Particularmente. Não gosto muito. E do Chuck. Que eu também não gosto muito. Mas gente. O Fred Krueger. E o Jason. Tipo. São. Classiquíssimos. E precisa ver. E dá muito medo. Gente. Eu. Na minha. Infância. Eu deixei de dormir muito. Por causa do Fred Krueger. Se você gosta de terror. E ainda não viu. Porque você é mais jovem. Assista. Porque o negócio é um pouco. Tenso. Bom. E aí assim. Os. Do Jason. O filme chama Sexta-feira 13. Né. E os do Fred Krueger. É a hora do pesadelo. Tem. O Fred vs. Jason. Esse eu não gosto. Porque é um filme um pouco mais moderno já. É. Mas eu gosto de ação e tal. Eu gosto mais dos mais antigos. Até porque. Me remete muito a infância. Né. Onde eu deixava de dormir. Por causa deles. Até hoje. Eu vou falar. Se tiver passando o Fred Krueger. A noite. Eu não assisto. Se eu estiver sozinha. Porque eu tenho a maior noia. Que o cara vai vir. Perturbar. Me nos meus sonhos. Entendeu. Pra você ver. Como que o negócio afeta a infância. Gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu falo rindo assim. Mas eu tenho muito medo. Mas eu amo. Todo filme de terror que lança. Eu quero ver. Mesmo que o Victor fale que a maioria é tudo péssimo. Mas eu assisto todos mesmo. Porque eu adoro. Adoro o tema. Sabe. Eu acho legal. Desde criança que eu gosto. Então se você gostou. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo. E também se inscrever no meu canal. Beijinho. Semana que vem tem mais. Tchau. 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 Tchau.